Música A equipe do portal D20 contra M foi ao centro de Manaus nesta terça-feira 21 de dezembro para ouvir do público qual seria o presente tão sonhado para este final de ano Saúde para minha mãe que está um pouco doente Com certeza muita saúde para todos, paz, amor e felicidade O que eu desejo de legal eu já ganhei, que é paz e tranquilidade O resto a gente corre atrás, era isso que eu queria e Deus me deu Notebook, aqueles de grande, daquelas pessoas que botam na internet e uma mini moto Para mim é segurança com relação ao nosso estado, paz que a gente está precisando muito E sei lá, que as pessoas consigam alcançar todos os sonhos, para mim seria bom Não só para mim, mas para todos E agora é sonhar para que em 2011 os desejos se realizem